Boa tarde pessoal da MTB90, voltamos aqui direto dos estúdios da MTB90 agora para o MTB90 entrevista com Jaqueline Mourão, essa multicampeã do mountain bike e do ski cross country que veio prestigiar o canal aqui direto da Espanha, que ela estava na World Cup com esse resultado incrível, o 40º lugar largando em último, já que chegou a virar voltas no tempo da Agostina e da Raiz Agulão, está na pegada do cross country, vai para uma disputa no domingo com chance de ser campeã brasileira ou pelo menos despontar ali entre as três melhores do seu querido país que revelou ela, essa grande atleta. Adriana Nascimento vai conduzir a entrevista hoje da Jaqueline Mourão e tamo lá, as duas na tela pessoal, boa sorte Dri. Olá pessoal, surpresa, surpresa para mim, surpresa para a Jaque, a gente vinha aqui para ser entrevistada, eu virei entrevistadora, então vamos lá, mais um desafio e Jaque, que prazer te reencontrar aqui nessa fase nova, tudo diferente para mim, para você, um mundo novo, né? É, com certeza, é aquele brilho no olhar, só de encontrar a quadrilha aqui no estúdio já está sendo segura, coração, né? Toda a nossa história e encontrar com o Bob, com o Pio, com toda a galera, estou muito feliz de estar aqui, de poder participar do programa, ainda mais com você, né? entrevistadora e feliz de ter voltado também, de rever as pessoas, está sendo, isso está sendo uma energia incrível, assim, de poder rever todo esse mundo, né? Que é um mundo novo, mas é um mundo recheado com pessoas da minha época, então está sendo muito interessante toda essa experiência. Acredito que para quem está assistindo também, deve estar sendo essa experiência bacana, para mim é emocionante porque você faz parte da minha história, e acredito que eu faço parte da sua, né? Isso, a gente ter sido adversário, né? Uma ajudou a outra, né? Nós éramos parceiras, na verdade. É, foi uma fase muito legal, né? Essa época do... que a gente competia juntas, e você foi muito a minha... eu me espelhava muito, né? Eu comecei, era Adriana Nascimento, né? E me espelhava muito em você. Eu lembro da gente, deu pedindo conselho mesmo com o patrocinador, e isso eu lembro, assim, muito nítido, assim, já que se valoriza, fecha os contratos, né? Então naquela época era tudo muito novo, era um mundo dominado pelo masculino, pela... né? A gente tinha duas, três parágrafos numa matéria e... linhas, né? Duas, três linhas. E a gente teve que explorar isso tudo e abrir portas e essa referência que eu tinha me ajudou em tudo, né? E depois a gente, né? Ficou amiga, a gente competia juntas, minha madrinha de casamento, então... Foi uma fase muito legal, e acredito que Ana Cecília, Suzana, Castro, e toda essa... foi uma fase áurea, assim, eu acredito pro feminino, e você despontou nessa época aí pra abrir portas pra mim também, né? Bacana essa história, né? A gente sempre começa com inspiração, né? É o quanto... e o quanto é importante isso de buscar uma inspiração pra começar a construir uma história, né? A minha inspiração foi Ana Cecília. É isso. Era quem tinha... até veio essa curiosidade hoje, que ano você começou a competir? Bom... Eu comecei a competir em 92. É, e eu competi o campeonato mineiro, final do campeonato mineiro de mountain bike, tinha a Cláudia Caceroni, a Laurinha, e eu terminei em quarto, com uma bicicleta emprestada, tudo emprestado, capacete, e fui lá competir, e tomei um... Caí bastante, machuquei bastante, e na época eu lembro que eu fazia desfile pra pagar as contas, né? Como um trabalho de desfile de moda. Aí eu falei, a menina tá fazendo competição de bicicleta e desfilando. Com certeza não ia dar certo, porque eu ia arranhar toda e... E foi isso que aconteceu. Poxa, foi exatamente isso. Mas o meu início foi tarde, né? Foi mais tarde, e eu nunca fui júnior. Eu já comecei na elite, né? É, eu tive uma prova na júnior, que foi o campeonato mundial, só isso. Isso, então... E eu tinha também aquela fase de vestibular, não sei se você lembra, né? Lembro. Eu entrei em medicina, fiquei um pouco afastada das provas, e depois voltei em 96, que aí que foi quando eu já tava mais com a universidade e tal, e pude dedicar mais ao esporte. Então, o meu início foi bem tardio, assim. É, eu me lembro que você se dedicou um bom tempo à medicina, e depois você veio pra educação física, e aí se aproximou mais das competições. Exatamente. Minha mãe faltou me matar. Imagina. Mas ela falou, não, eu quero um diploma, né? Então, eu falei, ó, mãe, eu vou fazer educação física, estudei de novo pra fazer o cursinho, e entrei na UFMG. E isso foi muito importante na minha carreira, a educação física, porque na época a gente não tinha muito acesso à informação sobre treinamento, informação sobre fisiologia do exercício, né? O treinador que eu tinha era o treinador da CBF, né? Que me deu uma ajuda ali, vem cá, vou fazer um teste de VO2, né? VO2, o que é isso, né? Então, estudar educação física, pra mim, foi quase que uma universidade pra eu poder entrar no alto rendimento. E eu dei a sorte, né, de poder contar com o Lechek, que era o treinador da Cláudia Caceroni. Sim. E ela me ajudou, ele me ajudou muito, e foi muito engraçado, porque no início eu pedalei, e ele não queria me, não queria não, não queria me treinar não. Eu lembro dessa passagem, pra mim foi muito marcante, porque você me falou que você tava decepcionada, porque fez a avaliação, o teste de VO2 e tudo mais, e que os seus números eram ruins. É, ele falou, não, eu se fosse seu, eu parava com ser muito ruim. Foi assim. Tá vendo o quanto é importante a dedicação, né? Se a gente quer, não tem número. É, genética é importante, a genética ajuda bastante, né? Mas se, e o que eu tive bastante experiência, né, com esse projeto, com todo o projeto que eu tive depois, mais pra frente, é que a pessoa tem que querer, tem que vir dela, né? E esse querer, esse buscar, se aperfeiçoar, você vai conseguindo transpor outras barreiras que existiam, que não existem mais. Então, finalmente, eu fiz o mestrado com ele, na área de fisiologia, e ele chegou num canto lá, e falou, é, não dava muito pra você, não, mas você me surpreendeu. E aquilo foi, é. E é também essa atitude que você tem que tomar com relação a esses não que a gente toma na vida. A gente, né, tem muitos nãos que vão aparecer, mas, é, ah, esse não pode se tornar um grande sim. Se você pegar todas essas partes, né, e desenvolver, ah, é, você acha que não, eu vou te mostrar. Então, essa é a atitude, né, que você tem que ter, por você estar seguindo seu coração. E isso me ajudou muito. E todos esses, ah, eu, se você não fazia isso não, que não é bom pra você, ou não vai te levar em nada. Todos esses negativos, né, isso foi um alimento tão bom que só me ajudou. Ah, é, não, vou te mostrar. Então, é parte muito do seu coração, você querer mostrar que não é assim possível, é possível. Muito bacana. E agora, o que que motivou você a voltar a competir no mountain bike? Porque você continuou atleta esse tempo todo no esqui. E o que te motivou a voltar a competir em alto nível? E você recebeu, teve algum não nesse retorno? Teve muito, o pessoal ficou com medo, né? Eu acho que foi mais legal isso, assim. As pessoas ficaram, ai, já que você tem certeza que vai voltar? Será que você não vai machucar? Será que você tem certeza, né? Então foi mais isso, assim, que eu acho que rolou, assim. Não recebi não, ainda não. Essa energia tá muito legal. Mas tudo começou voltando lá em 2008, quando eu fiz minha prova olímpica. Eu tive pneu, né, furado, tive que correr, completar. Eu queria muito um top 10 em 2008, preparei muito bem pra isso e tive esse azar. Então, terminei 19º lugar e eu fiquei muito chateada esse ano, sabe? Esse ano foi um ano que teve essa coisa da abertura da vaga olímpica, né? Você pega a vaga olímpica, vamos lá, joga de grila pra quem ganhar nessas três etapas. Isso me chateou, eu fiquei muito chateada, porque foi uma regra que apareceu de última hora e que eu já tava competindo copas do mundo, me preparando pros jogos olímpicos. Eu tinha que estar nesse nível e, finalmente, eu tive que voltar pro Brasil três vezes pra poder conseguir a vaga de novo, né? Então, eu fiquei bem chateada, assim, e falei, ah, eu acho melhor eu parar, né? Então, foi, né, as pessoas que estavam à minha volta, os patrocinadores, eles... Não, mas você tem certeza que você vai parar? Mas, naquele momento, mentalmente, eu não conseguiria continuar desse jeito. Então, o esqui, ele supriu muito essa necessidade que eu tenho de competitividade, de competir. Então, foi um prato cheio pra mim, né, de poder estar competindo em Jogos Olímpicos, em alto rendimento e isso supriu bastante essa falta que me fez a bike. Mas, ao mesmo tempo, foram dez anos me perguntando, e se eu tivesse continuado? E se eu... Onde que eu estaria, né? Como se tivesse ficado alguma coisa mal resolvida ali atrás. Isso, exatamente, porque eu parei magoada, né? Apesar, né, de eu não ter declarado, né? Eu tô triste, eu sempre guardo muitas coisas pra mim. Então, tinha isso lá e... Finalmente, depois de Peng Yong Chang, já com quatro Olimpíadas de Inverno, né? Eu fui fazer Fat Bike e... Nossa, sabe quando volta tudo, assim? Nossa, isso aqui é tão gostoso. Nossa, a bike é tão legal e eu gosto tanto disso e... Você recuperou o prazer de pedalar? É, eu recuperei exatamente esse amor à bike. E eu falei, eu não posso morrer com isso. Eu não posso ficar com esse si, si, si na minha cabeça e... E eu vou ficar com isso pra sempre? Não. Aí, eu resolvi botar a cara tapa e se conhece meu marido, Guido. Imagina. Um eterno positivo. Abraçou a causa na hora. Ah, é. Ele é uma pessoa que tá sempre ali do meu lado e... Com essa vontade de tá sempre resolver tudo. Vamos ser feliz? Então, ele me deu o maior apoio pra... Vamos tirar esse peso das suas costas? E foi assim que começou. Muito bacana isso, né? De você ter esse apoio em casa, né? Isso é fundamental. É. E agora, voltando no tempo, no seu início no esqui. Como foi começar do zero, num novo esporte, num outro país e num outro terreno, na neve? É. Foi... Foi... Foi divertido. Mas foi tudo surpreendente, assim. Eu tinha acabado de realizar o sonho que eu tinha, né? De representar o Brasil no mountain bike em 2004. E... Eu... De repente, né? Descobri a neve de uma maneira totalmente inesperada, que foi em 2005, em maio. O que que eu tô fazendo aqui? Tava voltando das novas, né? Competindo no mountain bike. E de repente, tô aqui nesse país cheio branco e não podia pedalar. Você não consegue pedalar, você não consegue fazer nada e foi assim que o Guido me convidou pra esquiar. E eu adorei, porque é exatamente o que é o mountain bike, né? A gente sobe e desce montanha, tá na natureza e aquele silêncio, aquela paisagem linda e foi isso que me apaixonou. Mas, claro, né? Eu... Eu sempre fui... Eu sou capricorniana. Então, eu adoro um desafio, adoro. Eu preciso de uma meta, assim, pra poder viver. Eu não consigo viver vivendo. Eu sempre preciso de um objetivo. Então, isso foi o prato cheio pra mim. E aí, descobri que tem a CBDN, a Confederação Brasileira da Neve. E descobri que tinha Olimpíada de Inverno naquele ano. Ô, Guido, vem aqui. Como é que é esse esquio, né? Eu sabia que o motor eu tinha. Então, foi toda essa fase de aprender a deslizar mesmo, que não foi fácil. Eu coloco, né? O pessoal que vai me visitar, que inclusive você tá me devendo uma visita. Ai, que incrível. O pessoal vai me visitar no Canadá, o pessoal esquia. Você se imagina três meses depois, na neve, numa Olimpíada? É incrível, né? É incrível. Foi muito desafiador e eu olho pra trás, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? E foi próximo do que foi o seu início no mountain bike? Porque você falou que comecei um pouco mais tarde. E no esquiva você começou bem mais tarde ainda, né? Bem mais tarde, isso. Esse início, as dificuldades de começar foram parecidas? É, no mountain, foi mais dificuldade, assim, de aprender o esporte de alto rendimento. No esqui foi mais difícil, porque eu não sabia deslizar, eu não sabia o que era o esqui, eu não sabia colocar o esqui no meu pé. Então, foi quase aprender a andar mesmo, né? A parte técnica. É, mas o motor falou mais alto, tinham duas brasileiras, a Francisca, que é a primeira atleta a representar o Brasil no esqui cross country, e a Roberta também estavam tentando essa vaga e eu consegui melhores pontos. Mas eu lembro, a primeira prova que eu cheguei na Europa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Descidas muito difíceis e eu estraguei meus dois esquis na primeira descida numa pedra. Então, assim, as dificuldades foram enormes, enormes. E Torino foi uma surpresa pra mim, assim, eu lembro na cerimônia de abertura, Pavarotti, Ferrari, sabe, tudo muito grandioso e, assim, eu não acreditava que eu estava numa Olimpíada dois anos depois de eu ter realizado o meu sonho de ser atleta no mountain bike. Foi uma experiência incrível, assim, mas muito dessa experiência foi o Guido, né, que me ajudou. Ele é atleta olímpico, representou o Brasil em Nagano em 98. Então, ele que me mostrou todo o caminho ali a seguir pra poder ter essa experiência que foi incrível na minha vida. Nossa, muito bacana isso, né, essa trajetória muito rica, né, que é você ir, se atleta, ir pra uma Olimpíada, depois ir pra outra Olimpíada em outra modalidade. É uma vivência muito rica. Foi. E quando, você competiu o campeonato mundial que teve lá nos anos 90 em Monsantem? Não. Não, eu lembro da seleção indo, eu lembro que isso me marcou demais, que eu achei muito legal, foi uma seleção muito grande, né? Foi. Foi, eu lembro a Ana Cecília, Suzana, você, a Simone Domenicali, se não me engano. Simone foi. Então, nossa, eu achei aquilo incrível, assim, só que eu tava voltando, né, eu tava começando, na verdade, nessa época e não, foi só mais um estímulo, né, mas eu não tinha nível ainda pra ir pro campeonato mundial. Eu fiquei hoje recordando e pensando, será que ela foi? Porque eu fui no campeonato mundial, competi onde é hoje o quintal da sua casa, literalmente, né? Isso, isso. Isso, o meu primeiro mundial foi em Chateaudet, na Suíça, que eu lembro que você tava também, você tava correndo cross country e eu tava correndo o downhill e o cross country e eu caí, né, primeiro mundial, aquela falta de experiência, não sabia que tinha que pegar a gandola em tal lugar e eu lembro que a camisa do Brasil entrou na minha roda, eu caí, abri a mão e não pude nem largar. Então, são experiências que a gente vai vivendo, né, nessa época que eu era muito despreparada, assim, eu não tava preparada pra aquilo tudo. E aí eu voltei pra um mundial só em 2000, em Serra Nevada, que ali foi o meu primeiro verdadeiro mundial que eu pude largar, né? E aí a sua carreira começou a deslanchar porque você conseguiu oportunidades, né? Que foi ir pro centro mundial da UCI. Isso, e não por ser atleta, por ser formada em educação física. Então, minha vida foi sempre essa batalha, sabe? Eu nunca tive tudo, sabe, dado, assim, foi sempre, não, vamos lá, deixa eu ser, eu conversei com a Chantal da Cor, que era a treinadora na época e fiquei sabendo que tinha esse grupo, só que eu era muito, eu saía, eu não tinha a idade máxima, né, necessária, então eu pude ir como treinadora. Como atleta já não daria mais, né? Não, mas aí voltei no outro ano, que eles tiraram esse critério e consegui voltar em 2003, então foi em 2002 que eu fui como treinadora e fazia tudo, colocava a bicicleta numerada no topo da van, dirigia, cuidava da alimentação de todo mundo e competia também. E finalmente consegui, eu ganhava das meninas que eu tava cuidando e foi assim que eu voltei pro centro mundial no outro ano, que afinal, ela, ela merece um lugar como, como atleta. E eu nunca, né, era difícil e tal, mas eu sempre tentava ver o lado positivo, não, tudo bem, tá difícil aqui, eu tô tendo que cuidar de todo mundo, tô tendo que fazer isso tudo, mas eu tô, tenho a capacidade de tá aqui. E o centro mundial de ciclismo foi a porta que eu precisava pra poder competir no cenário internacional e a gente competia a Swiss Cup, que eram as provas mais técnicas que tinham no circuito, então foi um, foi ótimo sim, experiência pra, tecnicamente, pra eu crescer e consegui subir no ranking pra conseguir classificar o país. E aí em 2003 eu consegui terminar em oitava no ranking mundial e foi o que classificou o Brasil pra Atenas. É, história longa. É, eu tô falando que minha vida tá virando uma bíblia mesmo, quase, um livrão, né, porque... E voltando a essa história da inspiração, né, porque a inspiração acho que é meio que diária, né, pra gente ir evoluindo e enfrentando as batalhas do esporte. No final de semana passado, na Copa do Mundo em Andorra, a vitória da Ganhita foi inspiração? Nossa, foi demais, foi demais. A Ganhita é mãe, né, o filhinho dela tava até lá treinando, falei, gente, que barato, né, vi pequenininho na barriga, agora já tá aí, grandão, treinando com o pai. É, é muito legal, e isso me ajudou, né, eu falei, ó, não, tem a Ganhita, tem a Sabine Spitz, tem a Suzy Starr, que são atletas que têm mais que 40 anos e estão aí competindo. Eu fui uma outra história, assim, eu contei com a Sandrine também, da França, e todas essas meninas da minha época, só que eu fiquei 10 anos sem estar no cenário, elas estão no cenário aí e já tem, né, esse tempo todo, elas continuaram evoluindo com o esporte, desde eu tava vendo minha bike de Atenas, minha bike é uma 26 com guidom pequenininho com o Barrands, né, e você vê toda essa evolução de equipamento, e isso é muito legal de saber que elas viveram isso, eu não vivi, eu vivi um pouco porque eu continuei pedalando um pouquinho, mas não era assim, era por prazer, pedalei quando eu tava grávida, toda essa época de, que eu, né, que eu pude treinar na minha bicicleta, eu sentia mais segura na minha bicicleta do que andar no bosque, assim, então eu pedalei até o último dia da minha gravidez e a Jade também, tive dois partos naturais, que foi muito legal. Saúde, né? Então, graças a Deus, tô lá em Monsantana e pude ter esse contato com as trilhas, que lá é um lugar, né, que você conhece, que é muito técnico, então... Próxima Copa do Mundo, né? É, a próxima vai ser em casa. Muito legal, e falar em casa, eu vou passar agora pros meninos, que eles vão colocar um vídeo aqui bem legal, que acho que você vai gostar. É isso aí, pessoal da MTB 90, que live histórica, né, que entrevista histórica com as duas grandes atletas, Jaque e a Adriana. Jaque, põe esse fone branco que tá na sua frente, a gente vai, presta atenção que a gente tem um clipe aqui, falou em Monsantana, falou na pista da Copa do Mundo, a gente tem um enviado especial de Monsantana, que fez um course check. Vamos lá, pessoal. E vale chorar. Oi, mamãe, eu vou fazer uma nova parte da Copa do Mundo, e é muito legal. Vem aqui no Canadá rápido, pra treinar a Copa do Mundo, e é muito legal. Mas não esquece de ganhar uma medalha de capinhato brasileiro. Nossa, que surpresa, gente Se eu vou te falar O que tá sendo mais difícil É tá longe deles Que gracinha Como é que vocês fizeram isso, gente? Os meninos da alta tecnologia É, o Ian, vocês viram, perdeu um dentinho Eu tava na Europa Então, né Essas fases, assim Eu me realizei muito Sendo mãe É muito legal, assim Ah, eles trouxeram tanta vida pra minha vida, sabe? Então É muito legal, assim Poder continuar e subir no pódio com eles Na Copa Canadá Eu fiquei em quarto Então o Ian veio, a Jade O Ian é meu treinador E eu fico pensando O que você acha, Ian e tal E ele gosta disso Então é muito legal poder Dividir sua paixão com quem você ama, né? É E a gente vê que ele tá indo, né? Tá acompanhando a paixão aí nas trilhas E me fala Eu acompanhei bastante a sua vida, né? Nesse tempo E eu vi que você conseguiu programar a gravidez Entre uma Olimpíada e outra, né? Foi Eu tive muita sorte Muita sorte, né? De É Depois Em Vancouver, na verdade Eu tava grávida De alguns dias E essa é uma história muito legal Que eu tenho com a Isabel Clark Que No dia Que foi o dia D Ela pediu pra eu trocar de quarto comigo Então E o Ian nasceu no dia do aniversário dela Olha que bacana Então, assim É uma história muito legal E Essa dúvida, né? Que a gente tem De ser mãe De Será que eu vou conseguir voltar? Será que Eu vou conseguir ser uma boa mãe? E também continuar A seguir meus sonhos E Isso tudo É uma experiência muito legal Eu Eu falo que eu fui Foi uma época muito feliz Da minha vida De ter a oportunidade disso E Com o Ian foi mais difícil Porque Eu tinha bolsa atleta Então A minha experiência era Muito pequena Nessas coisas E eu tinha que voltar O mais rápido possível Pra continuar O meu trabalho Então Foi bem duro Eu lembro Com três meses O Ian Eu amamentando ainda E já tava competindo Competindo no campeonato mundial de esqui Foi Foi uma fase bem difícil De ciclo em ciclo olímpico É isso E a Jade foi a mesma coisa E E o que foi legal Que Quando eu fiquei grávida Eu Eu falei Eu quero aprender a atirar Eu quero Já, né? Capricorniana Que quer aprender a Quer traçar objetivos E Eu vi que eu teria chance De classificar o Brasil Pro biathlon Pela primeira vez Biathlon de inverno E aí Eu comecei a aprender Cortei o treinamento E por que não Aprender a atirar E aí Comecei a aprender O tiro Grávida Do Ian E aí Depois no finalzinho Só tiro em pé E consegui Classicar Desafio É Eu gosto E É Tem sido bem legal E a Jade Foi um presente Assim, né? Uma menina Um menino E Foi Foi bem legal Assim É Eu sou muito realizada Como mãe E Nossa Eles são minha Minha vida mesmo Assim Ai, esse vídeo mostra Né? Ai, ai, ai Bom, vamos mandar lá Para os meninos De novo Voltamos aqui Pessoal A gente tem mais uma Aqui Sério? Tem mais uma Para você Põe o fone Jaqueline Mourão Vai pôr o fone Aqui na MTB 90 Atenção Vamos lá Tem uma surpresa aí Ao vivo Direto do Canadá Vai fazer uma pergunta Para a Jaque Tem uma surpresa aí Ao vivo Direto do Canadá Oi, Jaqueline Oi, Jaqueline Tá tudo bem? Tá tudo bem Alô, Jaqueline Como você vai? Sim Tá tudo bem lá? Você tá gostando Do trânsito Lá no São Paulo? Não Tá difícil Morrendo de saudade De vocês Eu fiz a filmagem Hoje Foi na chuva Muito bem Parabéns, Jan Você fez muito bem A sua filmagem Faz uma pergunta Você quer voltar Você ganhou uma medalha, mamãe? Ainda não, filho O campeonato brasileiro Vai ser domingo E segunda-feira E segunda-feira A mamãe tá voltando aí Mas eu vou tentar Você pediu para ganhar uma medalha Eu vou tentar o máximo possível Você pode deixar que eu vou dar tudo o que eu puder Para ganhar uma medalha Ainda não, filho O campeonato brasileiro Tá ouvindo, pessoal Eu vou tentar Você pediu para ganhar uma medalha Eu vou tentar o máximo possível Anitinho É isso aí, pessoal do MTV 90 Ao vivo Vendo aqui Você tá comendo o filme Eu vou tentar rápido Eu volto, filho Pode deixar que a mamãe tá voltando daqui a pouquinho Muita saudade de vocês, viu? Queria agradecer ao Guido E ao filho da Jaque Que tá aí, ó Caiu o dente, né, Jaque? Que coisa, né? Caiu na primeira semana Que fase boa, hein? Lá tem a fada do dente Que pega os dentinhos Sem ter que colocar no travesseiro Aí o Ian pediu para a fadinha Para não levar o dentinho Que quer mostrar primeiro para a mamãe Então, bem legal Quando eu chegar Né, Ian? Depois a gente vai entregar para ela O Guido Manda uma mensagem, Guido, para a gente Manda uma mensagem para o Brasil Tá quase saindo o outro Tá quase saindo o outro Não, deixa ele aí Eu quero voltar Gente, manda uma mensagem para o Brasil Tá quase saindo Oi, amor Boa sorte no Campeonato Brasileiro Aproveita Aproveita do Brasil para nós E volta feliz A outra dente tu já tá caindo É isso E vai cair agora! Beijo, filho Isso aí pessoal Vamos voltar com a entrevista Já que a gente preparou um esquema emocionante O pessoal tá falando aqui Dá uma passada nos comentários Que isso mata qualquer mãe Mata Ficar longe assim Não as fartonas como a Jaque Não, mas eu vou te falar que Tem sido O Ian e a Jade Eles viajam comigo no ski Né, então a gente viaja a família toda E como eu tô voltando Foi um investimento que a gente fez Da gente mesmo Eu que investi Em poder competir as Copas do Mundo É um... Então a gente teve que segurar um pouco E eles ficaram no Canadá E eu fui com a cara e a coragem Pra essas Copas do Mundo Então essa é a primeira situação inusitada pra eles também Né, não estar na competição junto com a mãe Isso E a Jade ela tem três aninhos Né, então o Ian tá sendo super importante Nessa dinâmica assim em casa Pra suprir um pouco aquele carinho E ele conversa com ela e tal E eu também A primeira semana tava tudo bem E ela fala Ah, aquele avião que a mamãe tá voltando Papai, a gente, né Muito no Skype e tal A segunda semana já não foi assim E o coração de mãe aperta, né Então ela Ela já tá Não queria mais conversar Já tava, né Mais sentida Mais bravinha É, brava Brava, não queria mais Agora já tá melhor A gente já tá nessa conversa Tô voltando E ela Brincando, né Sendo Babá eletrônica mesmo E tendo Esse contato com ela Mas eu sei que ela tá com o Guido Ela tá com Com a melhor pessoa Que ela poderia estar E eu sei que isso tá Tá resolvendo muito Muito fantasma, entendeu Então, como o Guido falou Tá me fazendo feliz Então, era importante Passar nessa Né Atravessar esse medo E vamos lá Vamos tirar isso da cabeça Pra ver como É A vida da atleta Aqui que vai lá competir No Campeonato Brasileiro Que veio da Copa do Mundo Tem bem mais desafios Né Não é só Subir na bicicleta Fazer força Não, não E E fala uma coisa Já que a gente tá falando Dessa história dos filhos Ela ficou tão pequenininha Como você vê essa questão Da criança Aprender a lidar Com frustração Não, a mãe não tá Mas ela volta Ela vem Como vocês lidam com isso? Você acha isso bom? Eu acho que é importante Sabe A Jade Ela tá desenvolvendo A independência dela também Mas É Claro que Que ela é muito novinha Pra isso Mas Um 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 caso que eu gostaria De falar aqui Que Que como mãe Foi muito importante É que o Guido O Ian Ele tem pai E mãe Olímpico Né E Isso me marcou muito Quando ele tinha Ele tinha 3 anos E Ele chegou em casa Da Da Escolinha Eu não quero ser atleta Mamãe Eu não quero ser atleta E aquilo Né Pera aí Ele tem 3 anos O que que tá acontecendo? E eu Ah é? Você não quer não? O que você quer ser? O que você quer ser meu filho? A gente Ah o que você Quer ser astronauta? O que você quer ser? E eu levei aquilo Na brincadeira Mas Por trás Aquilo me impressionou muito Porque eu sei Que o Ian E a Jade Eles vão crescer Com todas as pessoas falando E foi isso que aconteceu Ah você vai ser um atleta Você vai ser um campeão Você vai pra Olimpíada E a gente tenta muito É Protegê-los Sabe? E Por exemplo Agora o Ian Tá gostando de golfe Então vamos Jogar golfe Eu nunca joguei na minha vida Então A gente tenta É Minimizar isso tudo Essa pressão E claro A frustração De O Ian Ele Ele ainda não tá competindo Mas tem aquela competitividade Entre os amiguinhos Também Então a gente tenta sempre É E isso eu aprendo muito com o Guido De Buscar felicidade Buscar Ser feliz Você vai ser o que você quiser Sabe? Você vai ser Você pode Né? Eu quero que ele Aprenda a seguir o coração dele As Os tombos As frustrações Vão ocorrer Mas a gente tenta sempre De uma forma positiva Mostrar que Isso é a vida Né? E E que Não é porque ele tem pai A mãe Atleta Claro que Né? É uma pressão muito grande E A gente tenta o máximo possível Tirá-los Disso De uma maneira lúdica Vamos lá Vamos divertir Porque se Eu vejo muitas crianças Começando muito cedo A competir Muito cedo A A especializar No esporte E aí Chega com 16 17 Anos Não quer mais nem saber Né? E eu quero que meus filhos Pratiquem esporte Para a vida Para serem saudáveis Para serem felizes Né? Muito interessante Porque hoje Teve uma pergunta De uma pessoa Que estava aqui Nos assistindo Justamente isso Ele queria saber Que o filho dele Tem 13 anos E já seria Adequado Ele colocar o filho Para competir E treinar Seguindo planilha É Eu comecei com 17 E eu acho que Cada um tem o seu tempo Né? Mas a criança Com 13 anos Ela tem que estar feliz Ela tem que estar se divertindo E uma coisa Que a minha mãe fez Que eu acho que foi muito legal Ela era professora De escola pública E ela não tinha muito tempo Ela tinha que me colocar Em alguma escolinha Então Dos 6 Aos 12 anos Eu pratiquei muitos esportes Eu sempre tinha que ficar Tarde ali Ou fazer natação Ou ginástica Ou basquete Ou Então Aquilo Ela fez a melhor coisa Que ela poderia fazer Para mim Que é o que? Aquela Aquela vivência esportiva O movimento motor Que eu ganhei ali Que aos 15 anos Eu pude escolher O esporte que eu gostava Então Muito cuidado Com a especialização precoce Muito cuidado Com o burnout Muito cuidado Com o desenvolvimento Maturacional Mesmo Da criança Para não queimar Etapas E Trazer até Lesões Sim É perigoso para a saúde Física E psicológica É Bom Agora vamos deixar O coração da mamãe Acalmar um pouco Vamos falar Agora mais Da parte de Bicicleta mesmo Porque você Encerrou A carreira No mountain bike No aro 26 E agora você volta No aro 29 O que Como você vê isso? Mudou muito Você acha que muda mesmo A bicicleta? Eu Sinceramente Falando Eu acho que a gente Era muito guerreira De competir Com aquelas bicicletas A gente vê o início Com o garfo E aro 26 E Foi incrível A evolução Então assim Claro que Mudou um pouco Também o estilo Das provas Com os pulos A geração 2.0 Que a gente fala E É muito legal Você ver toda Essa evolução Porque a bicicleta Eu acho Muito mais fácil Pedalar com uma 29 Hoje Porque a gente Pedalava com uma 26 E eu ainda Eu pedalo De vez em quando Com a minha bike Que eu competi As Olimpíadas de 2004 Você vê a diferença Assim É incrível Você não passa Nos obstáculos Então toda Essa evolução Tecnológica E eu acho Que o esporte Também passou Por uma evolução Fisiológica Os treinadores Os treinadores São muito mais específicos O medidor de potência E toda Essa Essa fonte De informação Que a gente tem Hoje Para poder Melhorar no esporte É incrível Assim Eu fico assustada Um esporte É outro É outro Esporte É uma mudança Muito grande Da parte técnica E fisiológica Também Ah que legal Essas fotos São ótimas Que vocês vão Desenterrando Aí Agora Foi uma fase Muito legal Você vê Eu tinha o patrocínio Da Fiat Da Timex Da Ladro Da Laco de Fiore Eu vendia O meu patrocínio Eu ia lá Bati a porta Esse foi em Serra Nevada Ai adoro esse quadro Esse quadro é muito legal Eu queria ter ele E Nossa Guidãozinho estreito Bain Esse foi num brasileiro Que Não Onde que foi essa Ah Esse aí Foi Essa aí Foi Que eu terminei Em quarto E foi O pneu furado Da minha vida Porque Por conta desse pneu furado Eu conheci o Guido Olha só É Eu não classifiquei No Pan E tive que competir A Copa do Mundo No Canadá E aí Foi o que aconteceu É muito interessante Que nessa época E mudou isso também Eu Eu sentei com o diretor De marketing Da Fiat O Murilo E tive uma abertura Para poder vender Para poder vender o meu projeto Porque eu queria ir para a Olimpíada Eu não tinha nada Eu não tinha nem ranking E eu fui lá E eu fui lá Mas eu sabia tudo Eu sabia quanto que eu precisava Para 2001 Para 2002 Para 2003 E para 2004 E eu lembro Eu lembro que me marcou muito Eu lembro que me marcou muito Aquela Atletinha lá Como diretor de marketing De uma companhia da Fiat E Eu consegui convencê-lo Eu queria um ano de contrato Eu saí de lá Com quatro anos de contrato Então era uma época também Que o atleta tinha que correr Para o patrocínio Hoje em dia não Hoje Tem a pessoa responsável Pelo atleta Que vai lá Que entra em contato com a Então tudo isso mudou Para mim Eu era acostumada A ser minha empresária Minha mecânica Minha agente de viagem E Todo nesse processo Então é muito legal Ver como evoluiu Eu estou lá Chegando Na Itália Ao vivo MTV 90 Sabe Gente Isso é legal demais Não é mais o tempo da revista Espera chegar a revista Nossa Mandando e-mail Para falar como é que foi A Copa do Mundo Aí já só chegava Na segunda Terça-feira E para quem estava Na lista ali No mailing Então Nossa Legal demais E eu tenho certeza Que vai agregar tanto Porque a gente vai ter As informações Do alto nível Imediatas Então Ajuda muito Para a gente E Essa é uma coisa a mais Para você se preparar Lidar Com toda essa Velocidade da informação Ter que lidar com Essa situação De você ter que Terminar a corrida Já tem a entrevista Você gerenciar tudo isso Você tem que aprender Alguma coisa Ah é Eu estou igual O Júnior Ainda Eu falo Júnior Mas não é De uma má maneira Mas tipo assim Que eu estou Recomeçando no esporte Tem muita coisa Para aprender E É Tanto o Instagram Quanto Toda essa preparação E É É Bastante grandioso Assim Então Eu lembro que a gente Era Como é que foi a prova Foi legal E tal E Vamos lá Vamos tentar Né Não é mais isso Né Acabou Essa É Muito sério É O profissionalismo É É É É É É É enorme E Eu estou tentando Entrar nesse profissionalismo Né Eu Eu fui na Coragem lá Como eu falei 11 horas da noite Eu ainda tentando Regular o freio Porque eu tinha A prova Mãe No dia seguinte Então Ainda estou Me habituando Assim Com toda essa Toda essa estrutura Né Massagem Massagem Pega o rolo Lá que você trouxe Na sua mala bike E vai tentar Soltar o seu Sua musculatura Ufa Nossa Vamos então Agora te dar Um tempinho Um intervalo Para você tomar Uma aguinha Respirar E vamos lá Para um vídeo De Valdi Solid Yes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Do longer Desi 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 Música It was a tough one, I saw Mathieu was struggling a bit in the beginning, so I tried to attack and somehow all of a sudden I was alone, so then I was a bit afraid, I went maybe a bit too early but yeah I'm glad I was still to win it. It was a good strategy after all, well done. Thank you. Yeah, today it was really, really good. In the beginning of the race I was on 15th place and then in the middle of the race I was stronger and then at the finish, yeah, second place I am so, so happy. Here, at my home, race, it's really, really great. Beautiful. Yeah, Nino. Nino is Nino. Nino is too fast, but yeah, I am there. Nice. Nino is Nino. Bouga is one of my biggest offensive wrestlers. Ele é um dos caras mais ossos duros de roer, e foi a minha motivação para segurar esse topzinho. No começo eu gastei alguns cartuchos, mas quando você tem a oportunidade de estar na frente, de estar na fuga, você tem que investir, e não deixa de ser um processo de aprendizagem para mim, e depois obviamente eu tive que me reencontrar na prova, é um momento bem difícil, porque o quanto pelotão te passa difícil para a cabeça e também para manter a sua fluidez, mas eu consegui me reencontrar e fui crescendo de novo na prova, primeiro pode, é isso aí, passo a passo, e não vamos parar por aqui não, vamos continuar trabalhando. Na verdade, é sempre mais fácil quando você está na frente do que quando você está na trás, porque se você está na frente, você está jogando cartas, e se você está na trás, você está sofrendo agora, mas nós fomos em quatro ou até cinco jogadores no segundo e último lap, então tudo poderia acontecer, e na primeira parte da corrida, eu senti que as garotas estão um pouco mais forte do que eu estava, como Emilie, Pauline e Yolanda, mas eu estava tentando manter a minha velocidade, e às vezes eu estava deixando a espaço, mas foi para o objetivo, porque eu sabia que na parte da técnica eles precisavam de descançar, porque na mesa era impossível ir super rápido. Na segunda última lap, eu decidi atacar, porque eu sabia que eu não estou muito bem no curto, então eu tive que usar a longa corrida na segunda parte da corrida. Sim, foi uma ótima corrida até a última lap, você sabe, a Maia foi um super forte, um super forte atacado em um perfeito lugar, e a corrida foi, eu acho, super emocionante em todos os momentos. Olha lá, já dá nó na garganta de novo. Cara, foram 10 anos, né, nesse si, e si, e si, então foi emocionante do começo ao fim, eu me senti uma junior, mas é uma emoção muito grande, assim, depois da prova, aqui, tanto de emoção vindo na cabeça, que você passar uma situação, né, foram 10 anos, tem 10 anos que eu fiz a minha última prova olímpica, e eu precisei de ter muita coragem de voltar aqui, colocar a cara tapa, e pessoalmente eu estou muito feliz, porque eu consegui, eu falei, não, eu não vou deixar isso morrer comigo, então, seja o que for que vem daqui pra frente, já saiu um peso bem grande das minhas costas. Bem, eu acho que foi um grande aprendizado, e foi uma lesão séria que eu tive na quinta-feira, e eu acho um pouco, talvez, por querer ser durona, raiz da durona, e não ter assumido, talvez não ter acionado a minha equipe o quão grave foi, então me custou um pouquinho, e meu corpo está assimilando a recuperação, hoje, então, simplesmente, não tinha reação nenhuma no meu corpo, acho que também é feito sobre anti-inflamatório, é um desempenho que é atípico pra mim, mas levar como aprendizado, acho que ter mais autoconhecimento, e saber, talvez, deixar de ser um pouco durona, e descansar um pouco mais. Então, é tentar recuperar, botar a cabeça no lugar de novo, acho que segurar um pouco as emoções, ser racional, e pensar em Andorra, ver como é que eu chego lá também pra almejar objetivos, e pensar no brasileiro. Bola pra frente, pedal pra frente. Voltamos à entrevista com Jaqueline Mourão, e agora a gente vai ver umas imagens dela competindo, atualmente, as duas últimas etapas de Copa do Mundo, já chegou chegando, e Jaqueline, comenta pra gente um pouco aí essas imagens, o que você nos diz aí? Bicicleta de fábrica, tá tudo muito novo, né? Então, essa bike, ela é 2017, e ela ficou um ano quase que parada lá em casa, e eu peguei, foi ela, vamos lá, vamos competir. Literalmente sacudiu a poeira. Eu tava tão feliz esse dia, só de tá lá, de tá competindo, e de tá, né, largando de novo, e, como eu falei, tirando toda essa pressão. Mas eu larguei em 79, né? Eu larguei na última fila, a última ser chamada, e essa prova na Itália teve um acidente com um minuto de prova. Então, parou tudo, parou tudo, e eu falei, você tem que ter muita paciência, você sabe, eu tô voltando. Então, eu usava muitas descidas, as partes técnicas pra recuperar, e buscando, 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 até onde eu conseguisse, até a prova acabar. Na Itália, eu terminei uma volta atrás, né, eu não consegui terminar todas as voltas, pelo tempo de prova e pela dificuldade de estar ali na frente. E vocês estão mostrando o Cocuse agora, né? Ou não? Não, é a prova... É, o Cocuse foi legal demais, ele me deu muita força, ele, nossa, me mostrou linha, me mostrou onde que a gente deveria passar, e... foi muito legal, assim, essa oportunidade de poder estar pedalando com ele, né? E esse companheirismo agora das crianças, né? Porque eram crianças, agora eles estão lá. E o carinho dos dois, sabe? Um carinho da Raíza e do Cocuse, aquele medo, nossa senhora, será que, né, ela vai cair ou não? Então, é muito legal eu poder compartilhar isso tudo, né? Ver essas duas pessoas brilharem, né? Que o Cocuse foi pra lá, ele era júnior, ficou na minha casa, três meses, a Raíza também fez parte do projeto, foi no segundo ano, e eu tentei passar tudo o que eu podia pra essas pessoas, sabe? Desde a alimentação... E agora, eles passando experiência pra você... É, me mostrando linha, tem coisa mais legal. O Cocuse me ajudou muito, ele me colocou minha bike mais racing, e me deu muito conselho, assim, e muito legal toda essa experiência, eu acho que, né, deu tempo passar minha experiência pra eles, e tá recebendo essa experiência, eu acho que isso é a vida, sabe? Todo mundo tem uma coisa boa pra te dar, e a gente tem que estar sempre aberto a essas experiências, né? É, que bela mensagem. E agora a gente tem uma pergunta do Rodrigo Maduro. Jaque, o que você acha que é mais difícil? Tomar cuidado pra não se machucar, porque agora você tem filhos, ou tomar cuidados com os filhos para que eles não se machuquem? Boa, essa! Gostei demais! Bom, uch! Eu acho que os dois, né, eu tenho essa minha obrigação de mãe, né, de estar saudável pra estar com eles, né? Então, eu tinha essa preocupação de, será que eu vou machucar? Será que, né, eu não posso machucar? Não posso, né, deixar meus filhos aqui. Mas, depois, eu treinei em Monsantana, e treinei drop bem alto, eu falei, não, tem que estar preparada pra Copa do Mundo, mas, sinceramente, eu me senti preparada. Então, esse medo foi o primeiro dia, eu tenho que ver o percurso pra saber o que que é. Mas, depois que eu vi que, né, não tem nada demais, assim, do que eu tô acostumada, então, me deu muita segurança. Mas, quando eles machucam, aí a conversa é outra, dói, e é uma coisa meio que de responsabilidade, que minha culpa, ou alguma coisa assim, sabe? Você quer tão bem pros seus filhos, você não quer que nada aconteça, assim. Mas, ao mesmo tempo, né, é um machucado, ih, é isso que é, né, ele tá vivendo. Então, você tem que sempre balancear essas duas coisas. Você não tem que super proteger seu filho, porque ele não possa viver nada, e, ao mesmo tempo, né, são experiências, né. Então, lá em casa, a gente é muito tranquilo com relação a isso. Eu quero que eles vivam, que eles experimentem, e eu vou estar ali, caso seja muito perigoso, né. É, desafio, não sei o que é maior aí, né, de ser mãe, mas muito bacana essa história, né, de voltar com toda essa bagagem aí, né, de vida mesmo. Bom, voltando agora na parte bicicleta, você tá usando uma full, você voltaria a usar uma hardtail, ou você gostaria de ter as duas pra decidir no circuito, ou não é necessário? É necessário. E, pra essas duas provas na Itália e em Andorra, eu gostaria de ter tido uma rígida, com drop, né, pras partes da descida, mas é uma opção, né, eu tenho uma bike, e se eu pudesse escolher em fazer toda temporada com uma full, ou com uma rígida, eu escolheria a full. Então, porque ela tem, é mais versátil, e eu consigo competir em qualquer competição. Então, é uma volta, né, eu tô voltando, eu tenho uma bike incrível, e eu fiz com ela, né, as provas, mas foi, foi, foi... Eu, nesse nível de Copa do Mundo, você vê que você tem que ter o equipamento à altura. A gente tem duas fotos, e a gente quer saber o que mudou da Jaqueline entre essas duas fotos. Vamos lá. Yes. A da direita é a Jaqueline Mountain Biker, pra vocês a esquerda, e a direita é a Jaqueline ainda esquiadora. A do Brasil? Eu ganhei muito upper body, né, então, a mais atual, eu sou ainda esquiadora voltando pro mountain bike. Então, eu tenho, eu ganhei muito braço, a gente faz duas horas de rolê-ski, só no braço, então, a gente faz muita musculação, porque o esqui é braço e perna, e, às vezes, só braço, né, dependendo das condições. Então, eu tô voltando, até eu brinquei no Instagram, né, que eu tô começando a ter marquinha de bermuda e short de novo, que eu não tinha. Então, tá tudo muito recente, e a gente ainda tem que evoluir bastante. Eu tive uma reunião com o Cadu hoje, né, a gente acha que ainda eu posso melhorar muito ainda nessa temporada, porque a gente fez oito semanas de base, e aí já entramos pras Copas do Mundo. Então, tá tudo muito, muito recente. Eu tô muito positiva, eu tô muito feliz com os resultados que eu fiz agora. Acredito que eu posso melhorar mais, mas eu sei que é um processo, assim, não tem como eu chegar em Copa do Mundo largando lá atrás e ainda sem essa bagagem de dez anos e, né, chegar pra disputar, sei lá, um top 20. Então, a gente, vamos passo a passo, mas super feliz, fiquei muito feliz. A gente esperava, assim, em 60, né, era o que a gente pensava, tá nos pontos ali. E, de repente, não, tá competitiva e a tendência é só melhorar agora. É, isso é muito bacana, né, se a gente acompanhar esse seu passo a passo, essa sua evolução. Isso é muito legal de mostrar como exemplo pras pessoas que querem evoluir no esporte, porque não tem milagre, né? Não. E a gente, voltando nesse tema da composição corporal, né, que você tocou no assunto aqui, mostrando a diferença das duas fotos, a especificidade dos esportes. Tem um problema que eu vejo que é muito sério no esporte de alto rendimento, o ciclismo, principalmente, que as pessoas acham que tem que ser magérrimas, né, que elas pegam como exemplo o que elas estão vendo lá dos atletas e acham que tem que ser assim. E isso gera muito transtorno, que as pessoas não falam, né, que é anorexia, bulimia, problemas sérios de saúde. Você viu muito isso acontecendo na sua carreira, as pessoas ao seu redor? Como foi esse? Eu acho que, principalmente, os atletas mais jovens estão mais vulneráveis a isso, né? Então, é muito delicado isso. Eu tive anorexia no início da minha carreira, com 17 anos. Ah, o pessoal fala, você tá muito pesada e, né, você começa com aquilo e você vira uma doença. Eu chegava a comer um pão de queijo e pronto, e isso era o meu almoço, gostaria de comer uma bolacha, comia e não engolia. E é triste, mas eu acho que é importante falar para as pessoas, principalmente para as meninas, né, que não dessa fase de adolescente, primeira menstruação, um monte de coisa acontecendo no seu corpo. E essa imagem, sabe, que as pessoas têm, e isso não é o importante. O importante é evoluir aos poucos, respeitar o seu corpo e se aceitar também. Eu me aceitei, assim, sabe? Aí, essa coisa de imagem, essa coisa de, ah, que a outra é mais magra que eu, ou não. O importante é que você tá com saúde, você tá andando bem, você tá evoluindo, e concentrar em outras coisas, porque a imagem, ela não vai te fazer andar mais, sabe? E fica o pessoal com essa, né, agora a potência, né, a potência relativa ao peso. Aí fica nessa tabela, eu tenho que atingir o 5 ali, porque se eu não for 5, eu não sou atleta de Copa do Mundo. E o Avancini mesmo já falou isso, né, não é só, o mountain bike não é só a potência, é a velocidade, você entra naquela trilha ali, como que você vai fazer aquele obstáculo a 180 batimentos cardíacos. Então, isso tudo tem relação. Então, eu acho que você tem que olhar como um todo. Assim, eu vejo atletas quase com problemas com relação a isso, e eu tento, se é próximo, eu vou tentar ajudar, vou tentar dar conselho, olha de uma maneira mais geral, de uma maneira mais da sua saúde, da sua energia, você está se sentindo bem para treinar, você tem energia para treinar, e aí as coisas vão fluindo mais, mas ficar nessa de que eu tenho que ser mago porque o outro é mago, isso são biotipos, são, né... Isso é de cada um, né? É de cada um. E hoje, isso é muito mais exacerbado por causa das redes sociais, né? Isso. Então, aos mais jovens, gente, cuidado com o que vocês vêm, não queiram ser igual, vai buscar o que é melhor para você. Cada um tem sua individualidade biológica, você é único, e cada um tem a sua receita, não é copiar a receita do campeão mundial que fez a dieta do não sei o que, que vai funcionar para você, isso é importante. Bom, vamos lá, uma pergunta via YouTube, do Fabrício Souza. Como é fazer o mountain bike no Canadá? O esporte é popular? E quanto ao frio? É diferente. A gente tem seis meses que a gente não pode pedalar. Agora com a fat bike, a gente ganhou um pouquinho mais, mas a temperatura de dezembro e janeiro é menos 20, né? Então, é bem frio. Mas, eu achava que as pessoas não tinham, né? Ficavam lá, né? Hibernação, né? O que eles vão fazer? Ficar dentro de casa o tempo todo? E não. E a gente vê até o Nino, fazendo cross country ski, subindo montanha na neve. Então, o esporte na fase de base, de transição ali do atleta de mountain bike ou de todo atleta de verão é muito legal. E eu não sabia disso. Então, você pode ganhar trabalhar a sua capacidade física geral muito bem no inverno. E continuar a parte da bike, por exemplo, você pode, uma rotina, você pode fazer duas horas de cross country ski e continuar uma hora de rolo na bike. E, sabe? O Guido, ele me falava muito, mas você pedala um ano todo. Ele não entendia. Era o contrário, sabe? Com relação a isso. Mas, claro, a temporada começou para as meninas que moram lá, as quebacoas, né? Os atletas que moram lá, tem que fazer training camp, tem que ir para Califórnia ou para Cuba. Eles estão sempre viajando para poder buscar mais experiência na bicicleta. E o frio é bravo. O frio, às vezes, você chega com a mão... Eu agora acostumei, né? Mas, quando você congela a mão a primeira vez e você não sente e você fala o que está acontecendo, aí depois a mão esquenta demais, aí dói, porque está descongelando. Então, todo esse processo é um aprendizado. Sim, imagino que exige equipamento adequado também, porque eu vejo muitas pessoas ai, eu vou treinar na chuva, tem que ir na chuva mesmo, tem que fazer, tem que sair no frio, mas, pera lá, né? Como a gente faz isso? Não, e todas as provas no Cross Country Ski abaixo de menos 20 são canceladas, é nocivo ao seu pulmão. Então, você tem que saber treinar, você aprende a olhar... Aqui, eu nunca olhava a temperatura. Por que esse pessoal fala tanto de temperatura? Porque faz parte do seu dia a dia. Se você sair num dia despreparado, você corre riscos, né? Então, você aprende essa coisa de estar em contato ali, de saber qual que é a previsão. e se colocar muita roupa e vai suar, isso vai congelar mais. Então, tudo você vai aprendendo e como se preparar melhor, ter o equipamento correto e lá eu uso muito hotshots, que são saquinhos que você coloca na luva e ele vai emitir calor em contato com o oxigênio. Esse me salva todo inverno e eu preciso muito usar. mas é no mês de maio, assim, que começa mesmo a parte. Mas eu acho muito legal o mountain bike no Canadá, as trilhas e a comunidade especificamente de Monsantan, todo ano tem uma trilha nova. E não é só o parque que está fazendo, eles são apaixonados mesmo por mountain bike que vão ali no inverno, caminho, nossa, aqui vai ficar legal essa pista e quando você vê no outro verão já tem outra pista nova. Que maravilha. Isso é muito legal. Bom, e olha que bacana, uma mulher interagindo aqui com a gente, olha uma pergunta da Mary Ellen Ferreira da Cunha. Já aqui, você vai priorizar as provas fora do Brasil ou vem para as principais por aqui também? Bom, a Priori, Copa do Mundo, eu preciso de apoio. então, né, essa volta foi muito legal, mas agora a gente tem que traçar os objetivos. Eu quero sim competir a maior parte das provas aqui no Brasil, mas eu tenho que arrumar o jeito de eu estar participando dessas provas, né. Claro, eu gostaria de dedicar dois anos ao mountain bike e gostaria de estar competindo aí, fazendo pontos e eu estou curtindo essa fase demais. Então, enquanto estiver legal e eu estiver com esse amor aí, essa... Eu estou gostando muito dessa fase Brasil Ride, talvez, então... Que bacana! Tem alguns planos, mas na minha cabeça são dois anos agora para o mountain bike. E a gente espera ver você aqui bastante. Queremos a Jaque aqui. Mais uma pergunta da Paradise Bikes. Jaque, já andou na pista do Brasileiro? O que achou? Se andou? Não, ainda não. Cheguei ontem de Barcelona e não tive oportunidade ainda. Amanhã eu vou andar lá e o Cocuzi já me deu um pouquinho de... Me falou que é bastante técnica, que é bem legal, tem alguns pulos, então amanhã eu vou estar lá. aí eu posso falar um pouquinho sobre a pista. E essa parte técnica que a gente vem do mountain bike que foi evoluindo e tudo, né? Nas trilhas, era muito mais trilha mesmo. Você teve que evoluir muito, agora buscar isso na parte técnica de dar uma renovada e ver o que tem de novo, mudar os seus parâmetros, né? O que você fazia antes agora mudou? Tive. E mudou também o tempo, né? Antes, na nossa época, era duas horas, duas horas e vinte de prova e hoje a prova é muito mais dinâmica com os circuitos. Essa última prova que eu competi foi 3.8 quilômetros, bem curtos. então eu tive a ajuda do Frank, um francês que mora perto lá da gente, ele faz provas de enduro. Falei, Frank, você tem que me ajudar, eu tenho que aprender. Eu tinha um bloqueio com o drop. Então, sempre em minha frente, sempre desceu. Não sei se o pessoal aí de casa tem esse mesmo problema, mas esse era um problema para mim, assim, então foi muito legal o Frank, ele me ajudou nessa parte e a parte de trilha, de raiz, eu sempre gostei demais, então não foi um problema, mas foi mais esses, os percursos artificiais, essas rock garden, E toda essa parte que eu tive que trabalhar para, então, ou seja, eu fazia Monsantana Beatriz, que é uma parte da Copa do Mundo lá, o meu último intervalo foi subir a Beatriz e descer com a frequência cardíaca o mais alto possível em uma parte bem técnica. Então, eu investi bastante em procurar me pressionar mesmo nesses limites, mas ao mesmo tempo, fazendo isso, eu me senti muito mais segura sabendo que não, eu consigo fazer isso, então foi assim que a gente desenvolveu isso. E hoje você se diverte nessa parte técnica, é gostoso enfrentar? adoro, 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 em Andorra eu tive muito trânsito, né, então, você fica, vai, mas, com essa, toda essa experiência, maturidade, você aprende, você aprende, olha, se eu tentava ultrapassar, me jogar, eu que vou ter um problema mecânico aqui, ou alguma coisa, então, eu tenho essa maturidade, assim, de calma, deixa, vai, 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 calma, para você não cair na minha frente, daqui a pouquinho, eu te passo, então, as partes técnicas, eu me divirto muito, o Monsantano tem o lift, que a gente pode fazer bastante, é, é, pista de downhill, e o que me diverte mais, é, pedalar com o Ian, que, né, nossa, tem uma pista que chama buta a buta, ponto a ponto, né, e, ele faz comigo, e ele vai me mostrando as minhas, mamãe, aqui é o passe radical, mamãe, aqui é o mais fácil, então, poder compartilhar, e eu espero compartilhar, até bem mais tarde, isso com ele, né, ser técnica o suficiente, para conseguir pedalar, como um filho, e aí, o desafio não acaba, né, porque depois você precisa se manter em forma, para acompanhar o filho, e a filha, muito bom, e, já que, qual o seu objetivo no cross country, agora? Bom, é, a gente está numa fase de transição agora, porque, agora é real, né, se eu pudesse, puder, contribuir, para o Brasil, pontuar, para conseguir a vaga, já, já, já é muito legal, então, é, um, de um cenário ideal, seria, né, a raiz, né, continuar ali nos top 14, 15, top 20, pontuando, muito bem, é, e eu entrar como backup ali, de segunda, para a gente conseguir buscar duas vagas, isso seria o cenário ideal, mas, é, como eu falei, eu quero dedicar, dois anos ao cross country, e ver até onde eu posso chegar, se, se for numa copa do mundo, se for no mundial, se for no, no sul americano, ou, o que for, eu quero estar vivendo isso tudo, e, né, como se fosse um segundo, bye bye, e, eu acho que eu não vou parar de pedalar, nunca na minha vida, nunca mais, tá bom, vamos lá, mais um, via YouTube, mais uma pergunta, 1997, bravo, em relação ao treinamento, você mudou muito, dos anos 90 para cá? é, mudou, mudou, antes eu fazia muito volume, e pouca especificidade, na, na bike, e, hoje, eu faço menos volume, e, mais específico, e, a musculação, entrou, de uma maneira, muito importante, na minha vida, assim, tanto, é, como, ganho de potência, mas, como prevenção, então, a musculação, ela me, eu falo musculação, mas, são os exercícios preventivos, o core, aquele, todos, todos aqueles exercícios, eu passo duas horas, né, na academia, fazendo toda aquela parte, de exercício de fisioterapia, exercício de core, exercício de, estabilidade, mobilidade, então, é, eu sou atleta avançada, em idade, né, então, é muito, muito importante, para prevenção de lesão, e ainda, para não perder, né, porque agora, né, você não quer perder, o que você já adquiriu, e, ganhar um pouco de potência. É, a gente vem aí, com essa história da idade, né, que é o que todo mundo fala, curiosidade, né, é um esporte que oferece longevidade, né, basta fazer o certo, né. Isso, e o que é interessante, tanto do cross country ski, quanto do mountain bike, você tem como, é, se melhorar em outras, é, outras qualidades, por exemplo, mentalmente, é, tecnicamente, é, toda essa parte de tática, de prova, então, essa perda, eu ainda não, não senti, na pele, ainda, porque, no ski, ou no mountain bike, eu estou conseguindo compensar isso, com a parte técnica, então, está ainda sendo muito legal, e é uma guerra, viu, pessoal, é uma guerra diária, mas, eu tive muita, muita, muitas mulheres, não sei se você lembra, da galera de BH, que, né, que, fazia, acima de 40, equipe 4.0, isso mesmo, então, essas meninas, eu achava incrível, a, a, a vontade delas, e toda essa animação, e tudo isso, e de repente, quando eu fiz 4.0, eu falei, é isso mesmo, é, tudo bem, eu sou 4.0, mas eu sou ainda, aquela, aquela menina começando, e isso, é muito legal, você, é, guardar, eu acho que, depende muito da pessoa, e, uma vez, você, você atravessa essa fronteira, depende de você, ou você vai falar, é, realmente, eu estou velha, eu tenho que parar, ou não, eu estou me sentindo bem, vamos embora, aqui está bom demais, então, é muito da sua atitude, com relação a isso, e o preconceito também, se você tem, com relação a isso, ou não. Você acha que o preconceito, muitas vezes, vem de nós mesmas? Sim, sim, e aí, aqueles, né, paradigmas, assim, que todos, né, que tem aquela coisa, não, você, tudo, tudo vai, vai juntando ali, vai te levando, para, para desistir, então, acho que tudo tem que vir, de você, de você se aceitar, cara, está tudo bem, eu estou feliz fazendo isso, e, e isso está me fazendo bem, e, eu vou parar, quando eu achar, que, que é o momento. muito legal, e aí, meninas da equipe 4.0 Turbo, vocês são inspiração, né? E, Jaque, qual a sua opinião sobre e-bikes, super atual, agora, tomando conta aí, de uma outra vertente, né, do esporte? Eu vou te falar sinceramente, no início, eu não gostava, eu achava que, ah, né, porque tem que ter motor, é muito mais legal, você usar o seu motor, e tal, mas, mas, é, a e-bike está trazendo o prazer para pessoas que não conseguem mais fazer o que elas estavam acostumadas a fazer, eu tenho amigos lá no Canadá, que, né, aquele sorrisão, assim, de poder fazer a trilha que ele gostava tanto de fazer, que ele não estava conseguindo mais, então, isso trouxe, é, sei lá, a, a, a namorada que não consegue seguir o namorado, que agora está podendo fazer trilha com ele, porque ela tem uma e-bike também, então, isso trouxe, é muito legal, e como transporte, incrível, né, agora, é, importante, pessoal, porque a e-bike, ela, ela vai mais rápido, tem que estar protegida, tem que estar com capacete, a gente tem vários casos em Quebec de acidentes, porque a pessoa vai com a e-bike, não, não está protegida, e, bate, e, e a velocidade é muito maior, né, então, é importante ter essa precaução mesmo, e, não é muito legal, eu quero ter uma, eu não tenho, mas eu, eu gostaria muito de ter uma, só para curtir, sei lá, subir ali, Monsantan, dez vezes, descer as trilhas de Downhill, as possibilidades são incríveis, são, são muito legais com a e-bike. É, isso é muito bacana, eu tenho um pouco, agora comecei a ter um pouco mais de experiência, andando uma, testando, e é bem isso, né, abre um leque de possibilidades, inclusive, mais diversão, né, porque aí a gente vai conseguir descer mais as trilhas que a gente curte. Exatamente. Vamos lá, para mais uma pergunta, Eduardo Góes, via YouTube, já que você, antes, tinha costume de complementar seus treinamentos com a Speed? Eu ainda tenho uma Speed, que ela ainda está lá, guardada, coitadinha, eu não gosto de, eu sempre, a Maria Lempremont que me ensinou isso, ela sempre treinava asfalto com a bike dela de competição, eu acho, eu tenho essa dificuldade de mudar de bike, né, a posição, e isso me incomodava, então, eu treino na mountain bike, no asfalto, então, eu faço, é, treinamento no asfalto, mas com a minha bike, então, eu, eu prefiro assim, mas eu, eu, eu gosto muito de complementar com outros esportes também, isso eu aprendi com o ski, que a gente, é, um mountain bike, ele tem mania de, de só pedalar, né, e, você chega numa prova de lama, você tem que correr, você tem que correr, empurrar a sua bicicleta, então, eu gosto de complementar com, outros esportes, essa parte, sei lá, treina principal na manhã, e a tarde, você vai utilizar outros esportes, para poder complementar o seu volume de treinamento. É uma ótima referência aí, para o pessoal, que tem pessoas que, vão seguindo uma linha, que não, tem que ser dessa forma, tem que ser com a outra bike, e, qual relação você usa na sua mountain bike, faz diferença isso, você treinar com ela no asfalto, ou com uma relação, e, na terra, você troca, como é? Eu troco o pneu, e a, coloca 34, mas, na descida, vai perder mesmo, mas, não me incomoda, sabe? Pode, isso não, não interfere, assim, eu gosto de, de, estar com a posição da mountain bike, o tempo todo, assim, é, outra coisa também, tem muita coisa legal aí, no, hoje, yoga, tem essa, pilates, tem, outros esportes, que, que vai te tirar, daquela, bitolação, de, de, só bicicleta, de, só isso, sabe? Eu acho que, você pode estar procurando, outras, modalidades esportivas, escaladas, sabe? para também te tirar um pouquinho daquela, só competitivo, só competitivo, sabe? Eu acho que é importante você ter um equilíbrio na vida, assim, eu tenho com meus filhos, né? A Jade faz yoga, a Jade de três aninhos, e, é, é muito legal, a gente, ela, ela me ensina as posições, e eu acho, é, a yoga traz esse equilíbrio, e essa, essa coisa da respiração, que é muito legal, que às vezes as pessoas esquecem, né? Você tem que saber respirar bem, no esporte, não é? Você pode treinar isso, então, é muito legal compartilhar, aí já estou falando do lado de mãe, né? Poder fazer yoga com a minha filha, né? E aquela respiração mais, inocente e legal, sabe? Então, procurar na sua carreira, porque isso, eu, eu fiquei em uma fase, né? 2002, 2003, eu só pensava em bicicleta, eu só pensava nisso, eu só pensava nisso, eu aconselho, né? As pessoas a, a buscarem outros pontos na vida, para poderem se, completar, sabe? Muito legal. Já que a gente já está aqui há um tempão, vou conversando, se deixar, a gente vai embora, até amanhã. Agora a gente tem só mais cinco minutinhos aí, para encerrar, uma pena. Eu queria, só rapidinho, mandar um super abraço para o Fernando Avalone, esse cara bacana. Tive a honra de conhecê-lo, né? E eu sempre escutei falar, ele foi para o Mundial com você. Isso é parte da minha história, né? Quarto lugar, e ele estava lá, né? E foi muito legal poder conhecê-lo, trabalho. Dez, né? Dez. Quem conhece. Agora, para você finalizar, se você quer saber alguma coisa sobre esse Brasil que você estava lá longe, e o que você tem a falar aí, pronto. Eu estou super curiosa, assim, curiosa de como que vai ser o brasileiro, né? De rever tantas pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Por tanto tempo. E queria falar aí para o pessoal que estou muito feliz de estar aqui, de ter voltado, de estar participando de novo da história, ver o Avancine incrível, né? Tive a sorte de poder ver onde o mountain bike brasileiro está, de poder estar com a Raiza, de estar com o Cocuzi, e dividir essa paixão pelo mountain bike, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Da minha volta. Eu estou adorando. Obrigado demais pelo carinho de todo mundo, dessa energia boa que eu tenho sentido, que já valeu a pena tudo. E vamos lá, vamos com força total para o brasileiro. É isso aí. E vamos acompanhar esse brasileiro histórico com a volta da Jaque, todas essas novidades, no domingo, no MTB 90, cobertura a partir de sexta, é isso? Sábado. Sábado. Então, sábado já vai ter bastante informação aí. Eu, sábado, estou trabalhando, estou em Campos do Jordão, vou ficar acompanhando pelo MTB 90, pelo meu celular, e domingo, eu quero muito estar lá com você para assistir essa prova, mandar energia positiva, mas se não der, eu vou estar lá via MTB 90. Vai estar via energia. Vou mandar minha energia positiva para você. Beleza. É isso aí, turma. Foi um prazer enorme essa minha tarde de apresentadora, inusitada, e rever a minha grande amiga Jaque, que faz parte da minha história, do meu coração. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto